Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes da 5ª e 9ª Comissões. Cumprimento também o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, é indesmentível a degradação que o Governo Socialista conferiu ao SNS, nomeadamente no meu círculo eleitoral Setúbal. Uma degradação bem visível, de resto, nos cerca de 200 mil utentes sem médicos de família, ou no aumento dos tempos de espera para consultas e cirurgias, ou, ainda, no forte desinvestimento que se tem genericamente verificado no SNS ao longo dos últimos anos. No passado fim de semana, verificou-se uma situação de extrema gravidade. Na Península de Setúbal, encerraram três maternidades, Hospital Garcia de Horta, Centro Hospitalar Barreiro Montijo e Centro Hospitalar de Setúbal. Sr. Ministro, no Distrito de Setúbal, decorridos oito anos de governação socialista, é necessário afirmar aqui, nesta audição, que o legado que deixaram à população do meu círculo eleitoral foi o seguinte, hospitais, o SS, o SCPs, seus recursos humanos e materiais capazes de garantir o pleno funcionamento destas valências do SNS, setes de saúde por construir, nomeadamente na Quinta do Conde, Montijo, Feijó, Quinta do Anjo, Foros de Amora, Aldeia de Paipires e Fernão Ferro. O Sr. Ministro tem anunciado, à exaustão, que desde 2015 as verbas destinadas à saúde, no âmbito das sucessivas propostas de orçamento do Estado, têm vindo a aumentar. Ora, é lícito perguntar-lhe porquê que com todos estes orçamentos de Estado, ao fim de oito anos, ainda não foram criadas as condições para dar resposta ao que eu acabei de anunciar. Ou seja, porquê que não foram efetuadas as necessárias reformas no SNS, em ordem a garantir o acesso universal e atempado da população do Distrito de Setúbal aos cuidados de saúde, da responsabilidade do Estado. Obrigada, Sr. Presidente.